Música Então falei pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de Dead by Daylight Dessa vez aqui pra gente fazer uma partidinha um pouco diferente Seada à volta do enfrentando streamers, velho Só que dessa vez, ao contrário, não serei o killer, seria o sobrevivente da partida E não estava em carro, estava jogando totalmente solo ali Mas deu uma partidinha muito, muito, muito bacana, cara Muito bacana mesmo Conversei com o streamer do caso ali Ele me forneceu o vídeo, no caso ele deixou com que eu pudesse Usar a tela dele e tudo mais Muito gente boa, carinha do Chile, gracias manito Não falo espanhol, então não vou arriscar aqui meu portunhol, meu espanhol Pra tentar falar alguma coisa Começando a segunda-feira aí com um baita vídeo pra vocês, velho Um baita de um vídeo pra vocês Não esquece de deixar o like e muito like, pessoal Pra ajudar bastante o canal aí, também os comentários ajudam demais Mostrar a buildzinha e bora pro vídeo, velho, partiu Buildzinha meta padrãozera aqui, inquebrável Perquisinho do build, que você pega no nível 40, se eu não me engano 35 Você pode se levantar uma vez partida totalmente sozinho, sem a ajuda de ninguém E você se cura aí do chão, 35% mais rápido Dead hard, perquisinho aí do David King Pra gente chegar numa janela, chegar numa pala e tiver um hit do killer padrãozera Ataque decisivo, caso o killer pense em dar aquela tunelada A gente acerta uma skill check, dá uma stunada nele ali e tudo mais Dentro de 40 segundos, isso nível 1 Vontade de ferro, porque é um perquisinho muito, muito bom Não só pra dar aquela calterada básica na Spirit, mas também pra ajudar um pouquinho Looping ali, o killer não saber se a gente tá trocando, voltando e tudo mais E também porque eu não gosto de ouvir o sobrevivente gemendo a partida inteira machucada, né velho Bom, então é isso, espero que vocês curtam o videozinho Não esquece de deixar o like, se deixar o comentário que ajuda demais o pessoal Ativo sempre pra não perder os próximos vídeos também Grande abraço a todos vocês, tudo de melhor sempre Valeu, falou e eu Ui, tamo junto Oh, subiu Macmillan, chico Me serviria ali Ah, Shelterwoods Mapinha bom pra nursing, velho Oh, Huntress, também é bom Ué Vou fazer o meu gengin, né mano Então, no AK não quer nada Uma AK não quer nada Ai, metade Eu já vou fazer o meu nome E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu já estou Mas que choco sempre com a estrutura Tinha que ter me posto a desconcierto Tinha um pouco mais Deve ser a vantagem Deve ser o outro Não tem um pouco mais Devo trazer Trabalho Um tanto Que isso Deve ser Abre Um tanto Deve ser O FELIX Já Cagou a linterna Isso é bom que cagou a linterna Sim Ah, vou reparar o motor daqui Estão muito preocupados Estão procurando Será que eu puxo uma Chase com ela? Acho que vou puxar Puxei Boa, tiraram um Andai Ela achou que eu ia pegar a janela Vou dropar safe, foda-se Alguém tinha que ir lá salvar o nosso amigo, né? Obrigado Ela sai de mim Sai de mim Sai de mim Ok Vou pela tunela o David Cago lá Cagando o mapa Buena Calculo Eu calculo isso aí Sim Vamos Não O que você está indo para o outro lado? E como se... Tinha a morte de Franklin Por que você está usando a per... Ou seja... A linterna Tiro chungo, mano Ah não, ela não está campando não, velho Aí... Ela vai puxar o machado Nossa, não era para ter pego esse hit, mas nem ferrando Caralho, pegou muito na finalzinha Esse Topping tinha que cair, cara O que você seгura Ahn 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 Não, o que eu vou lá e vi Ahn 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 Esse ring tá acabando pro jogo, velho Cuidado, é um machado tá ligueado, hein, mano Oh, que atirei mal! Oh, que atirei mal! Planea, está muy en plan de hacernos el motor o si? Si, estáis viste? Oh! Tá, vou tentar levar ela pra longe, vai Pra que o cara faça a gente Ok, nice Mas se tu pega Oh! Oh! Tira o puto palo depois, velho Si, o cazador é demasiado lento, velho Ah, que canave todo mundo Se desistir é amassada, hein Tá recarregando, tá recarregando Ihhh, amassada Ihhh Provokei, provoquei, provoquei Não devia ter feito isso Cadê aqueles pallet bom, cara Que tem aqui, velho Nossa, caí, velho Não, não tem que ter feito isso Que tem aqui, velho Ah 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 Vai chocar com... Eu vou chocar com o arbol, pô. Agora ela vai me encampar e muito. Podia me tirar. Pode me tirar, velho. Pode me tirar, pode me tirar, pode me tirar. Pode, pode, pode. Pode tirar, pode tirar, pode tirar. Caramba, tu vai esperar ela chegar perto pra me tirar, velho. Ah, mano. Ela tava lá no meio do caminho. Agora eu não quis tirar, velho. Já era morrer. Na minha primeira rua. Meu tanco! Ah, não deu, mano. Ah, não deu, mano. Já. Me quedé sin hacha, velho. Tempo na tower. Sirve muito, mano. Ah, não deu, mano. Ah... Ih, que, ah. Ih, que, que, ah. Vamos curar, vamos curar. Ah, ela tem chamada, velho. Ela tem chamada, ela tem chamada. Nossa Eu usei Eu usei o Dead Hard Não me pega Se me pegar é cor É inquebrantável, está me vacilando Nossa, velho Só vou sair, só Só vou sair, só Aqui, ó Ah, uma lanterninha agora, velho GG, mano Não vai dar pra te levantar não, cara Ele já morre GG Se tiver golpes em cima, você salvou Arranque em um, mano O maluco é... Provo ainda GG Mapa rojo, pô, velho Inquebratável, inquebratável, golpe decisivo Não Não Ok É manito, velho, é manito, é manito Obrigado, obrigado VGWP